Vamos lembrar uma musiquinha que a gente toca com o Steve. Você acredita? Nós pegamos o It's a Long Way to the Top If You Want a Rock and Roll do ACDC, que a base dela é aquela coisa bem marcada, um groove. E que doido, né? Essa guitarra desligada tem o som do Malcolm Young. Play a rock and roll, getting rock, getting stoned, getting beat up, broken bone, getting head, getting tooth. I tell folks, it's harder than it looks, it's a long way to the top if you want to rock and roll. May I see that? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Ela é assim do começo ao fim, é do caralho, né? ACDC é fogo por isso. A cozinha rítmica, contrabaixa e bateria, é só. E a guitarra sempre na síncope, quebrando. A guitarra do ACDC raramente bate no downbeat, no chão. É sempre na síncope, por isso que dá essa trama, o ACDC. A gente fica louco com aquilo, fala, nossa, velho! Você vê, todas são assim. Mas a gente pegou o It's a Long Way to the Top, do AC, do primeiro disco, pra tocar no Stiffs, e colocamos dentro de uma levada do Wal Green, que é um cara de rhythm and blues, de R&B, de soul. E tem um tema dele chamado It Ain't No Fun To Me, que a base dela é de soul, né? Aí eu falei, porra, a letra do Wal Green começa assim, ó, ele canta. Igual It's a Long Way, ele faz. Ele fala a mesma frase. Só muda, né? Claro, a primeira frase é parecida com o ACDC. Eu falei, malandro, é uma situação muito parecida. Então a gente, lá no Stiffs, no nosso trio, a gente colocou a letra do ACDC, um pedaço da harmonia, dentro da música do Wal Green. Aí ficou assim... Aí faz. Riving down the highway Going to the show Stopping on the byways Playing rock and roll Getting rocked Getting stoned Getting beat up Broken bond Getting had Getting took I tell you folks It's harder than it looks It's a long way To the top If you wanna rock and roll O rock and roll confirmando É um riff do rock and roll It's a long way To the top If you wanna rock and roll É bonitinho que confirma o riff clássico de rock, né? Então ele fala It's a long way To the top If you wanna rock and roll E confirma É muito coerente esse de si, né, velho? É tudo de acordo A música com a letra Tudo muito Amarradinho, né? Por isso que é bom, né, mano? Ai, que tesão O que nós arriscou? To? De acordo com a letra Oh claro É nghhh Segue Doesn't Segu